Jiu-jitsu é jiu-jitsu, então tudo que eu faço dentro do tatame é relacionado ao jiu-jitsu. Se por um acaso vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem que eu encaminhe o seminário para uma determinada parte, às vezes vocês dizem, poxa, eu queria tanto que fosse mais passagem de guarda, não, eu queria tanto que fosse bimbolo, queria tanto que fosse pegada de costas. Vamos revisando, eu tenho uma sequência, eu já amo dessa sequência, mas eu também consigo mudar as direções e agradar a todo mundo, para a gente não deixar nada de fora. Eu pensei em passar mais passagens de guarda para vocês, já chegar no domínio de costas, trabalhar algumas finalizações e trabalhar também alguns bloqueios da guarda. Coisas simples, básicas, para vocês conseguirem desenvolver sozinhos. E quando vocês, quando a gente acabar o seminário, segunda-feira, quando você chegar aqui no seu treino, você vai ter vontade de chamar o seu parceiro para aquela posiçãozinha lá, que é, nossa, gostei. Um dia o seminário inteiro, mas aquela posição, gostei. Então a ideia é que você deixe pelo menos uma informação valiosa aí para vocês, e vocês possam abraçar, de preferência é tudo. Mas se não for tudo, não tem problema. Beleza? Vamos começar fazendo o que a gente sempre faz, fuga de quadril. Vem todo mundo para cá por casa, a gente vai começar fazendo fuga de quadril. Para a gente fazer a fuga de quadril, a gente já vai dar início do jeito que a gente se movimenta, para receber as posições que eu vou ensinar para vocês. Eu lembro de quadril, eu não quero que você faça aquela fuga cansada, quadradinha, tá? Ó, primeira coisa, você já vai ficar com o pé fora do chão. E sempre com os cotoganos para dentro. Aí você imagina que seu adversário está tentando passar por um dos lados, né? Por exemplo, eu tenho que passar pela minha esquerda, eu já faço isso aqui, ó. Vou deixar no joelho alto, o cotovelo por dentro, e aí eu vou fazer a fuga, ó. A atenção e a concentração de você imaginar a luta, o tempo todo, é fundamental. Isso aí vai fazer você estar mais engajado com a luta, na hora do rolo. Beleza? Então, estou aqui, não precisa ser robozinho, né? Se o cara está passando, passa o fuga de quadril, voltei, talvez ele passa para cá, eu vou deixar, né? Eu vou deixar. Tá vendo? Sempre assim. Mais para frente você vai entender o motivo, ele está sempre com o joelho alto e o cotovelo por dentro. Já adiantando, se eu coloco o joelho por dentro, a tendência é eu fechar a perna. E tudo que não pode acontecer quando você está rolando é você fechar a perna. Então, sempre deixa aqui, ó. Imagina que você vai pôr o joelho lá na orelha. Uns vão ter mais flexibilidade, outros não. A gente vai ficar mais aqui, a gente vai ficar mais aqui, não tem problema. Faz a fuga, né? Volta, faz a fuga e a gente vai empurrar com o pé de baixo. Fechou? Vamos lá? Vai fazendo, a gente vai fazer várias chegadas. Embora se um fizer três, outro fizer duas, vou corrigindo vocês. Isso, como eu sempre vou pôr o lado. Deite o cara aqui na mão. Se você tem, dá para o chão, dá para o chão. Não, aqui, né? Deite a pele ali. Deite a água. Isso, aqui na gelada. Eu vou passar para vocês a base da passagem de guarda. A gente vai ter a base da passagem de guarda. A primeira coisa que a gente vai fazer é a passagem vitoriana. Simples, quadradinho. Segura na perna do cara. Você, ó, dá um passinho para o lado, ó. Aqui, pés paralelos. Lembrando, você não vai ficar aqui, mojo. Você tem que agachar. Ó, você vai abrir a perna e aí você desvia. Eu não vou colocá-la lá na barriga. Eu vou colocar ela do lado do quadril dele. Para travar o movimento total da folha de quadril. Então, ó, vem aqui e breco a folha de quadril dele. Vou travar isso aqui. Ah, mas aí não passou. Tudo bem. A gente vai chegar na passagem. Isso aqui ajuda você a dominar muito, ó. Então, vem, ó. Trava a perna dele aqui, assim. E vou ajoelhar em cima? Não. Vou deixar meu pé longe? Não. Vou deixar meu pé, ó. Colado. Como se eu trombasse nele. Colocasse uma barreira com a minha própria canela para travar o movimento dele. Colocasse uma barreira com a perna dele. Beleza? Vamos lá? Só que aí a gente vai fazer por tempo. O que você põe aqui, tio? Só vai recalmar. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, dá uma força para o canal. Clica no joinha. Dá um like aí. Se inscreve no canal. E até a próxima. Valeu, pessoal. E até a próxima. E aí